Oi gente, tudo bem? Vamos continuar nosso curso de raciocínio lógico e agora eu vou falar para vocês de conectivos lógicos. Lembra que eu falei, na última aula, de proposições simples e proposições compostas, né? E a proposição composta, ela é formada por várias proposições simples, né? Precisa conectar, né? Você não vai falar assim, eu tenho um lápis, eu faço uma redação. São duas proposições simples, mas elas não estão conectadas. Então, você pode colocar, por exemplo, se eu tiver um lápis, eu farei uma redação, por exemplo, né? Então, eu vou falar para vocês das conexões lógicas, vamos lá? E tem os símbolos e tal que a gente vai ver aqui, bem legalzinho, bem bonitinho. Vamos lá, dá uma olhada. Vamos lá, conectivos lógicos. Os conectivos lógicos conectam duas ou mais proposições simples, tá? Então, são parte integrante e fundamental das proposições compostas. Então, a conjunção. Muita gente chama equivocadamente de E, só que não necessariamente uma conjunção a um E. Conjunção, ela junta duas proposições. A conjunção, ela faz com que as proposições, a proposição só seja verdadeira se as duas forem ou três forem. Por exemplo, quando eu falo assim, Flávio é engenheiro e estuda muito. Esse E é uma conjunção. Por quê? Porque está conectando o fato do Flávio ser engenheiro e estudar muito. Isso aqui só será verdade quando o Flávio for engenheiro e estudar muito. Você vai lá, Flávio, você é engenheiro? Sou. Você estudar muito? Estudo. Então, isso é verdadeiro, tá? Então, a conjunção, ela só é verdadeira quando tudo que for apresentado nela é verdadeiro. Vamos ver se aqui, ó. Acordei cedo e não tomei café. Quando isso vai ser verdade? Quando acordar cedo e não tomar café. Então, está juntando os dois. Agora, olha aqui, ó. Olha, acordei cedo e não tomei café e olha, acordei cedo, mas não tomei café. Aí, alguém vai me dizer, professor, acontece que nessa segunda você pressupõe que tomaria café ou mas, tá legal, mas o que aconteceu de fato? Um, você acordou cedo, dois, você não tomou café. Então, esse mas está atuando como E, tá certo? Então, ele é uma conjunção. Tá. Disjunção inclusiva. Ou, não tem outro. Ou. Então, eu falo assim, ó. Priscila come pouco ou faz dieta. Vou à praia ou ao exterior, tá? É uma disjunção, porque ou permite que separe, né? Você pode tanto, a Priscila tanto pode comer pouco quanto fazer dieta, né? Só que tem uma diferença do ou ou, tá? Ou estudo ou trabalho. Você só pode fazer um. Ou a prova, cadê eu? Ou a prova será em janeiro ou será adiada para julho. Você tem que escolher uma. Isso não é a mesma coisa? Esse ou ou não é só para ênfase? Não. Então, se você falar assim, o que você gostaria de comer? Ah, eu gostaria de comer coxinha ou esfirra. Não pode ter os dois? Ah, pode, professor. Então, o ou simples, ele é inclusivo. Pode ter só a coxinha, pode ter só a esfirra, pode ter os dois, que continua sendo verdadeiro. Agora, quando eu falo ou a prova será em janeiro ou será adiada para julho, não pode ter os dois. Ou ela será em janeiro ou julho. Então, você excluiu a possibilidade dos dois, por isso é uma exclusiva. Viu a diferença? Então, na inclusiva, você permite que os dois aconteçam. Então, Priscila come pouco ou faz dieta. Quando isso é verdade? Quando ela come pouco, só. Quando ela fizer dieta, só. E quando fizer dieta, está comendo pouco também, tá? Então, a inclusiva permite que os dois aconteçam para ser verdadeiro. Condicional. Estabelece uma condição. Ah, é o C, então, né, professor? Não necessariamente. Quer ver uma coisa? C, como chocolate, então, fico feliz. Então, a condição é comer chocolate, né? É o condicionante. Ou um condicionado é ficar feliz. Mas olha aqui, aqui não tem então, ó. Se chove, fico em casa. Ah, então, não é o C, então? É o C? Hum, olha esse aqui, ó. Sempre que Fernanda sai, Fernando chora. Nossa! Então, não é o C, então? Não. Olha aqui, ó. Esse C, como chocolate, então, fico feliz, poderia ser assim. Se como chocolate, fico feliz. Sem o então. Sempre que como chocolate, fico feliz. Quando como chocolate, fico feliz. Professor, mas como é que eu vou aprender? Com o nome condicional. Ele condiciona a felicidade a alguma coisa. A quê? A comer chocolate. Ele condiciona ficar em casa a alguma coisa. A chover. Ele condiciona o choro do Fernando, a saída da Fernanda. Deu pra entender? Então, toma cuidado. E outra coisa, toma cuidado com isso aqui, ó. Você vai, pega esse primeiro. Se como chocolate, fico feliz. Ah, se eu não como, não fico. Não, não necessariamente. Não necessariamente. Se eu como chocolate, fico feliz. E se eu não como, posso ficar feliz por outro motivo. Outro, senhor. Mas eu sempre achei que era assim. Não. Pra ser assim, a gente vai ter que usar o bicondicional. Seria assim, ó. Fico feliz ser e só ser como chocolate. Fico feliz ser e somente ser como chocolate. Aí muda. Quando eu falo se como chocolate e fico feliz, se eu não como, eu não sei. Quando eu falo fico feliz ser e somente ser como chocolate, se eu comer chocolate, eu fico feliz. Se eu ficar feliz é porque eu comi chocolate. Se eu não comer chocolate, eu não fiquei feliz. Se eu não estou feliz é porque eu não comi chocolate. Esse é o ser e somente ser. É o ser e só ser, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Compro roupa ser e somente ser tenho dinheiro. Então, tá ligando uma coisa ou outra. Comprei a roupa é porque tenho dinheiro. Tenho dinheiro, tenho que comprar roupa. Não comprei a roupa porque não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro, não posso comprar roupa. É o ser e somente ser. Pode ser ser e só ser, ó. O rato ruge, ser e só ser o galo canta. Então, o rato rugiu, o galo cantou. O galo cantou, o rato rugiu. O rato não rugiu, o galo não cantou. O galo não cantou, o rato não rugiu. Legal? Viu a diferença? Então, o sentão, que é o condicionado, ele tem uma condição. E se não cumprir condicional? Aí eu já não sei. O bicondicional, se não cumprir, não acontece o condicionado. Legal? Tá. E a negação? Negação você nega. Se tem não, vira sim. Se tem sim, vira não. Então, março não é policial civil. Essa é negação do quê? Isso aqui é negação de março, é policial civil. Sábado não será feriado. A negação de sábado será feriado. Não faria a prova de direito. A negação de faria a prova de direito. Agora, aqui vem uma coisa. Pega essa como proposição. Março não é policial civil. Como é que é a negação? Março é policial civil. Olha, então a negação não significa que tem que ter a palavra não? Não. A negação de uma proposição sem o não vai aparecer o não. Proposição de uma negação de uma proposição com o não vai sair o não. Então, eu falo assim, não gosto de acordar cedo. Como é que é a negação? Gosto de acordar cedo. Olha, não fui à aula ontem. Como é que é a negação? Fui à aula ontem. Legal? Bom, vamos dar uma olhada aqui nos exercícios. Bem tranquilo. Os conectivos ou operadores lógicos são palavras ou símbolos da linguagem formal utilizados para conectar proposições de acordo com regras formais para estabelecer. Como assim os símbolos? Olha, eu vou voltar, se não prestar atenção aqui em cima, né? Qual o símbolo da conjunção? É esse chapéuzinho ou o E comercial. Símbolo da disjunção inclusiva é o Vzinho. Da disjunção exclusiva é o V, só que com menos. Por quê? Não permite ter os dois ao mesmo tempo. Da condicional é a setinha. Bicondicional, seta de mão dupla, tá? Então, esse é o símbolo. Ah, e da negação pode ser tanto tio quanto isso aqui que a gente chama de cantoneira, tá? Vamos lá. Então, ele fala assim, assinado alternativo que é presente, por exemplo, de conjunção. O que é conjunção? É o E, né? Entre aspas. Então, é aquele símbolozinho assim, né? Conjunção é isso aqui. Pode ser também o E comercial. Então, vamos procurar. Isso aqui é uma negação. Então, não é. Isso aqui é uma conjunção. Pode ser. Isso aqui é uma condicional. Ele está chamando de implicação. Então, não. Isso aqui é disjunção. Isso aqui é disjunção. Então, por exclusão, já é a B, né? Mas vamos continuar. Então, conjunção, negação. Isso aqui é uma negação. Poderia ser o tio. E implicação. Gente, eu não gosto. Mas a VUNESP chama a condicional de implicação também. Não é a mesma coisa. Implicação é outra história. Mas ele chama com esse nome e a gente vai respeitar. Então, seria a alternativa B. Olha aqui, ó. Conjunção, negação, condicional ou implicação. Tá? A implicação. Olha, de novo, eles gostam. A implicação é o tipo de relação condicional que pode ocorrer entre duas propulsões. Então, uma condição. E desempenha um papel importante nas inferências gerais. Essa relação adequadamente escrita por meio da expressão. Isso ou aquilo. Isso não é uma condição. Tem que fazer uma escolha. Pode escolher os dois. Isso e aquilo. Tem que fazer os dois. Não isso ou não aquilo. Mesma coisa que a primeira, só que é negação. Se isso, então aquilo. Opa! Olha aqui uma condição. Se isso acontecer, então aquilo acontece. Pronto. Condicional. Tá? Os valores lógicos dessas proposições. Eu meio que já dei uma... Eu dei uma adiantada. Eu meio que já falei para vocês quais são os valores lógicos. Os verdadeiros e falsos. Quando uma coisa é verdadeira, quando ela é falsa. Quando a conjunção é verdadeira. Quando o condicional é verdadeiro. Vamos ver um por um. Eu fiz umas tabelinhas e vou mostrar para vocês. A conjunção. Então, para você usar um conectivo, você tem que ter duas ou mais proposições simples. Eu vou trabalhar só com duas para ficar mais tranquilo. Para não trabalhar com... Se vou ao mercado e tem dinheiro, então compro muito, fico triste e não consigo pagar minhas contas. Você vai ter mercado, dinheiro, comprar muito, ficar triste, pagar conta, muita coisa. Então, eu pego dois. Então, para usar a conjunção, eu posso fazer assim. Acordo cedo e vou correr. Pronto. Tenho aula e fico cansado. Pronto. Não tenho dinheiro, mas vou comprar remédio. Então, eu posso pegar duas coisas. Como eu coloquei P e Q... O senhor, por que P e Q? Quando você está trabalhando com matemática, você não tem a mania feia de usar só X, Y, Z? Pode usar qualquer letra do alfabeto, mas só usa. Aí, se o professor trocou, em vez de X, colocou N, o aluno já não sabe mais. É aquela história que hoje é ofensiva, mas que se falava antes. Eu ia falar de mudar a cor da grama, vou pegar menos ofensiva. O cara aprendeu a andar na bicicleta vermelha, trocou para azul e já cai, já não consegue mais. Então, separou de usar X, o aluno não entende. Quando é raciocínio lógico, os autores gostam de usar P, Q, R, S, T. Eu não. Eu, se eu estiver falando, por exemplo, se acordo cedo, fico com sono, eu usaria A para acordo cedo e S para sono. Não usaria P e Q. Da mesma maneira, se eu estiver falando em número de alunos para fazer matemática, eu não usaria X, eu usaria N de número ou A de aluno. Mas, enfim, eles gostam de P e Q. Eu vou tentar usar alguma coisa com P e Q aqui. Então, vamos imaginar que é... Ah, o cara está com fome e você fala assim, o que você quer comer? Ele fala assim, eu quero comer pastel e queijo. Então, aqui é o pastel, aqui é o queijo, pastel e queijo. Tá. Então, verdadeiro significa que tem, falso não. Então, na primeira situação, tem pastel e tem queijo. Na segunda, tem pastel, não tem queijo. Na terceira, não tem pastel, tem queijo. Na quarta, não tem nenhum e outro. E aí você fala assim, eu quero pastel e queijo. Aí o garçom fala, temos pastel e temos queijo. Verdade, é o que você quer ir. Segunda, temos pastel, não temos queijo. Falso. Não é o que você quer, você quer pastel e queijo. Não temos pastel, já é falso. Você quer pastel e queijo. Não temos pastel nem queijo. Piorou. Então, guarda. Quando que a conjunção, que normalmente eu ia, mas pode ser vírgula, pode ser mais. Quando a conjunção é verdadeira? Quando tudo for verdadeiro. Mãe, eu quero arroz, feijão, bife, batata frita e suco de laranja. Quando você vai ficar feliz? Quando eu tiver na tua frente um prato com arroz, feijão, bife e batata frita. E no copo ou na caneca, suco de laranja. Faltou um, já não é o que você quer. Então, a conjunção só é verdadeira quando tudo for verdadeiro. Disjunção inclusiva. Então, pegar o mesmo exemplo. O que você gostaria de comer? Ah, pastel ou queijo. Aí o cara fala, temos os dois. Tem pastel, tem queijo também. Tá bom, você fica feliz. Olha, temos pastel, mas não temos queijo. Tudo bem, você falou pastel ou queijo, traz pastel. Olha, não temos pastel, mas temos queijinho provolone que o senhor gosta. Ah, então traz o queijo provolone. Ó, não temos pastel nem queijo, mas nada, não é o que eu quero. Concorda? Então, ou basta ter o primeiro. Ah, eu quero ganhar na Mega Sena ou ter um salário muito alto. Qualquer um que acontecer, tá bom. Aí se você tiver um salário muito alto além disso, ganhar na Mega Sena. Pô, melhor ainda. Você falou que é ganhar na Mega Sena ou ter um salário muito alto. Se tiver os dois, melhor, não é isso? Então, ou basta ter um verdadeiro. Se o primeiro é verdadeiro, o senhor não é o segundo. Então, fala assim, ó, eu quero pastel ou queijo. O cara trouxe o pastel, se ele trouxer o queijo, melhor. Se ele não trouxer, também tá tudo bem. Tá certo? Então, ou basta ter um verdadeiro. Pode ter os dois? Pode, Anuco. Tá, e ou-ou, né, que é a disjunção exclusiva. Aí é aquela história da mulher se aumenta. Ou eu, ou ela. Pode ter as duas, filho? Não, pode. Então, você chega lá, você tá com restrição alimentar, você fala assim, ó, ou eu quero pastel, ou eu como pastel, ou eu como queijo provolone. A milanesa. Não dá pra comer os dois, que me dá um reverter. Ou como pastel, ou como queijo provolone. Aí o cara traz os dois. Você fala, não, filho. Eu falei que ou pastel ou queijo. Não traz os dois, não. Vai me fazer, não. Ah, tá bom. Então, vou trazer só o pastel, não vou trazer o queijo. Ótimo. Verdade. Ah, eu não vou trazer o pastel, não. Só o queijo. Beleza. Ah, não vou trazer nenhum dos dois. Fala, pelo amor de Deus. Eu tô com fome. Eu falei que eu quero pastel ou quero queijo provolone. Percebeu a diferença do ou e do ou-ou? Ou, pensa em comida. O que você quer comer? Chocolate ou sorvete? Se tiver os dois, melhor. Ou, ou, pensa na mulher se aumenta. Ou eu, ou ela. Legal? Aí você não erra mais. Tá, condicional. Cuidado. Você estabelece uma condição. Você tem o condicionante e o condicionado. E se o condicionante não acontecer? Não sei. Então, ó, eu não bebo nada com álcool. Mas você deve beber. A maioria bebe. Eu vou dizer o seguinte. Se você tiver sede e você bebe cerveja, quem bebe fala, lógico, professor. E se você não tiver alguém a oferecer? É, eu bebo também. Eu, por exemplo, se eu tiver fome, eu como chocolate. Se eu não tiver, eu como do mesmo jeito. Então, a minha condição é ter fome. Se eu tenho fome, eu como chocolate. Acabou. Estou com fome. Eu vou não comer chocolate. E se eu não estou? Depois eu penso. Tá certo? Então, eu vou dar um jeito de se decorar isso aqui. Por quê? Porque provavelmente você fala errado a vida inteira. Vai chegar no concurso, vai aparecer assim. Se marco, estuda, passa no concurso. Se ele não estuda, não passa. Bom, o professor falou para você que o C, então, se a condição ocorre, o condicionado tem que acontecer. Se a condição não ocorre, é outra história. Não adianta falar. O aluno não erra. Então, você vai guardar assim, ó. Você vai guardar assim. Vera Fischer é falsa. Vera Fischer é falsa. Tá bom? Então, só vai ser falso quando o primeiro for verdadeiro, o segundo for falso. Então, quando você fala assim... Se sou... O que eu uso em sala de aula. Se sou paulistano, sou paulista. É verdade, né? Paulistano é quem nasceu na cidade de São Paulo. Paulista é quem nasceu no estado. Ah, professor, mas eu sou da Amapá. Eu não sabia disso. Tá, estou dando exemplo porque eu estou aqui, né? Mas você pode pegar e ir na Amapá. Você pega a capital, pega qualquer estado. Pega a capital, pega o estado, tá? Então, sei lá, no Paraná, se sou curitibano, é curitibano? Sou paranaense. Verdade. Então, o cara é curitibano e paranaense. Verdade? Verdade. Ele é curitibano, mas não quer ser paranaense. Ah, filho, impossível. Eu sou paulistano, mas não quero ser paulista. Eu quero ser capixaba. Não dá. Ser paulistano, não dá. Agora, eu não sou paulistano e sou paulista. Pode? Pode. Ué, você da Bahia, você pode não ser soteropolitano e ser baiano? Eu acho que pode. Você tem o estado inteiro para nascer, tá? Você pode não ser soteropolitano nem baiano? Posso. Você nasceu onde? Rondônia, por exemplo. Então, gente, se o primeiro é verdadeiro, o segundo também é verdadeiro. Se o primeiro é falso, né? Então, você fala assim, se eu tiver dinheiro, eu compro uma calça. Se eu não tiver, tá. Pois eu vejo. Se eu vou usar cartão de crédito, se eu vou dar cheque redatado, né? Se eu vou conversar com a pessoa, faz fiado. Cardeneta, né? Sabe da cardeneta? Você lembra? Você não lembra. Você é mais novo. A caderneta, você ia no bar, anotava na caderneta lá no mercado? Então, que é quase que o fiado. É uma conta que você tinha na confiança lá, né? Então, ó. Vera, ficha da falsa. Cuidado. Se tenho sede, bebo água. E se eu não tenho, não sei. Se eu não tenho, qualquer coisa vale, tá? Então, se amanhã for segunda, vou dar aula. E se não for segunda? Eu não sei. Pode ser que eu tenha aula na terça, na quarta. Não sei. Não falei. Eu falei que se for segunda, eu vou dar aula. Então, imagina que o Cristiano pede para eu gravar uma coisa. Eu falo assim, ô Cristiano, se for na segunda, eu não posso. E se for na terça, você pode? Ele vai perguntar. Pode ser que eu não possa na terça também? Se for segunda, eu não posso. Se for na terça, ele pode. Eu não falei isso. Espera aí, né? Espera aí. Tá certo? Então, cuidado com o condicional. Vera, ficha da falsa. E o bicondicional? O próprio desenho aqui, ó, ele já está dando toque aqui, ó. Uma seta aponta para a outra. Então, se eles forem iguais, os dois são verdadeiros. Vai dar verdadeiro. Se os dois forem falsos, vai dar verdadeiro também. Por quê? Eles têm que ser iguais. Se os dois são iguais, é verdadeiro. Se os dois são diferentes, é falso. Olha que interessante uma coisa aqui, ó. Se os dois forem iguais, verdadeiro. Se os dois forem diferentes, é falso. Ó, os dois iguais, verdadeiro. Os dois diferentes, é falso. Agora, olha isso aqui. Se os dois forem iguais, é falso. Se os dois forem diferentes, é verdadeiro. Ó, dois iguais, é falso. Dois iguais, é falso. Dois diferentes, verdadeiro. Esse é ou, ou. Ó, o C somente C. Dois iguais, verdadeiro. Dois iguais, verdadeiro. Diferentes, falsos. Então, olha essa coluna aqui, ó. V, F, F, V. Agora, olha esse. F, V, V, F. Você percebeu que é um contrário do outro? A gente diz, então, que uma é negação do outro. Como é que você nega? O ou, ou, com o C somente C. Então, a negação é quando você está dizendo exatamente o contrário. Legal? Tudo bem isso? Então, vamos recordar aqui. Quando a conjunção é verdadeira, quando tudo for verdadeiro, caso contrário, é falso. Pessoal, mas eu pedi oito coisas. Sete eu tenho. Falso. Tem que ser as oito. Isso, aquilo, aquilo, aquilo outro, aquilo outro também, aquele também, aquele que eu queria. E mais o oitavo, tem que acontecer os oito. Então, a conjunção só é verdadeira quando todas as proposições forem verdadeiras. Caso contrário, é falso. Disjunção inclusiva, que é o ou. Quando ela é verdadeira, basta um ser verdadeiro. Já acabou. E os dois? Melhor. Basta um ser verdadeiro. E vai guardando o símbolo. O senhor não consegue guardar o símbolo. Vai pegando numa folha e vai copiando, tá? Não vou voltar, que você já esqueceu. Quando a conjunção é verdadeira, quando tudo for verdadeiro. Quando o ou, disjunção inclusiva, é verdadeira, basta um. Quando o ou, a disjunção exclusiva é verdadeira, quando for somente um verdadeiro. Então, os dois não servem. Então, eles têm que ser diferentes. Um é verdadeiro, outro é falso. Um é falso, outro é verdadeiro. Condicional. Vera Fischer é falso. Se o resto é verdadeiro. O senhor, mas peraí, peraí. Peraí. Olha, 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 peraí. Tá me zoando. Olha o que eu vou escrever aqui. Eu vou usar o símbolo, pode? Não, eu escrevo depois o símbolo, tá? Vou fazer assim. Vou pegar uma amarela. C. C. 2 mais 3 igual a 5. Então, depois eu vou usar só símbolo, tá, gente? Fica mais fácil de entender. Então. 3 vezes 7. Você tem que saber um pouco de conta também, né? Igual a... 21. Tá? Aí você vai olhar. 2 mais 3 é 5? Então, para ser verdade, o 3 vezes 7 é 21. Verdade. O que ele está dizendo aqui? Que a matemática não mudou. Se 2 mais 3 é 5, então 3 vezes 7 é 21. Isso aqui é verdadeiro. Agora, olha esse aqui. 2 menos 1 igual a 1. Tá certo isso? Tá, né? Matemática. 0 igual a 3. 2 menos 1 é 1? É. Então, você está na matemática normal da gente. Então, 0 igual a 3. 0 igual a 3? Não, isso é falso. Agora, olha isso aqui. Se 3 mais 8 é igual a 11, então... 11 não, porque aí está certo. Se 3 mais 11, mais 8 é igual a 25. Então, eu vou repetir aqui. Se 3 mais 8 é igual a 25. Então, você fala assim, ó, professor, 3 mais 8 não é 25. Bom, então, se for igual a 25, qualquer coisa que você colocar para mim aqui vale. Já mudou tudo, sem mais nada de matemática na vida. Então, né? Você fala assim, ó. O primeiro aqui. Se 2 mais 3 é igual a 5. 2 mais 3 é 5 mesmo. 2 mais 3 é 5 mesmo. Então, 3 vezes 7 é 21. Legal. Então, você está, ó. Esse aqui é verdadeiro. Coloca até mais grisos. Isso aqui é verdadeiro. Isso aqui é verdadeiro. Beleza. Se 2 menos 1 é 1? 2 menos 1 é 1 mesmo. Verdade. Então, 0 igual a 3? Não. Aí, você zoou a matemática. Espera, a ficha é falsa. Agora, ó. 3 mais 8 é 25? Não. Não. 3 mais 8 é 25? Não. Mas, se 3 mais 8 for 25? Bom, se 3 mais 8 for 25, você fala o que você quiser que eu aceito. Não é mesmo? Tá? Mudou a matemática. Falou o que você quiser. Ah, se você falou, ó. Se 3 mais 8 for 25, então, mais 1 é 2. Tá? Beleza. Eu aceito. Se 3 mais 8 for 25, então, 0³ igual a pi. Tá bom também. Tanto faz. Não estou nem aí. Eu não estou nem aí com o que está no segundo. Por quê? Porque 3 mais 8 não é, enfim. Então, assim, ó. Se amanhã for sábado, eu vou beber Guaraná. E se não for? Se não for, você fala o que você quiser. Eu não estou nem aí. Você falou se amanhã for sábado. Tá? Então, cuidado com isso aí. Cuidado com isso aí. Tá? A gente costuma... Então, isso aqui é verdadeiro. A gente começa, ó. Ah, mas isso aqui é absurdo. Aqui é falso. Isso aqui também. Como é que é verdadeiro? Eu estou pujando. Você partiu da premissa falsa, gente. Então, guarda isso aqui, ó. Espera. Você não errar. Ficha. É falsa. Você, então. Esse cara é o cara que você costuma errar no concurso. Colocar aqui uma caveirinha. Eu ainda fiz questão de colocar com matemática, que a maioria se estrepa com matemática, né? Ó, a caveirinha aqui. Por quê? Porque vai cair no teu concurso condicional. Vai cair. E se você não tomar cuidado, você erra. Então, guarda isso aqui. Vera, ficha, era falsa. Legal? Tudo bem, gente? Até aí? Tranquilo? Tá. Vou apagar aqui, hein? Apaga. Vou voltar lá. Pensem-me, eu tenho exercícios aqui para fazer. A caveir condicional. Negação é só usar um não, né? Se é verdadeiro, fica falso. Se é falso, é verdadeiro. Tá? Isso aqui só. Tá. O último exercício aqui para você guardar. Julgue o item a seguir relativo. Opa, relativo. A raciocínio lógico é operações conjuntas, tá? Dadas as proposições. P. Sou aposentado. Q. Nunca faltei o trabalho. A proposição composta. Se sou aposentado e nunca faltei o trabalho, então não sou aposentado. Deverá ser escrita da forma... Xiii, vamos lá. Vamos para a lousa. A lousa que avacaiou o negócio. Então, deixa eu copiar aqui para a gente, tá? Vou só copiar o coisa aqui. O coisa legal, né? O professor é altamente técnico. Copiou? Copiou. Eu vou colorir, tá? Vamos fazer aqui um raciocínio lógico para colorir. Vamos lá. Ele está falando o seguinte, que P. Vou usar a cor que tiver aqui. P. Significa sou aposentado. Laranja. Q. Significa nunca faltei ao trabalho. A proposição composta. C. Aqui tem um, então. C. Sou aposentado. E. Aqui está aposentado. Vamos lá. Sou aposentado é amarelo. Nunca faltei ao trabalho é o laranja. Então, não. Não, vamos pegar outra cor aqui. Pegar um verde. Não. Sou aposentado é amarelo, né? Tá. Então, vamos lá. O amarelo é o P, né? O laranja é o quê? Então, está falando assim. Se sou aposentado e nunca faltei ao trabalho, então vamos escrever isso. Se sou aposentado, P. Sou aposentado, P. E. E é rosa. Só que o símbolo de E é isso aqui, né? É o P. E. Nunca faltei ao trabalho. Laranja, que é o verde. É o quê? Tá certo isso aqui, ó? O que está escrito aqui? Sou aposentado e nunca faltei ao trabalho. Não tem um C, então, aqui, ó. Então, é o azulzinho. Então, não. Não. Não é o verde. Não. O não, eu vou colocar igual exercício. Vou colocar assim. Mas, só para você lembrar, o não poderia ser esse aqui. E o E, que eu coloquei em rosa, poderia ser também esse aqui. Tá? Tá. Mas, aqui, então, vou fechar esse E, né? Então, vou melhorar. Então, aqui está escrito assim. Aqui é o C, então. Se sou aposentado e nunca faltei ao trabalho, então, não sou aposentado. P de novo. Só para organizar, como essa aqui é a primeira parte, aquela é a segunda, eu vou fazer assim. Se acontecer isso... Tá. Agora, vamos pegar as cores e ver se está escrito que está em cima. O que está aqui? É C, então. C, amarelo. Sou aposentado. E, nunca faltei ao trabalho, então, não sou aposentado. É isso que ele falou aqui, ó. É, né? É isso. Então, está correto. Vamos ver se está correto? Está certo. Legal? Então, gente, foi só uma introdução. A gente vai mexer muito com isso. Veja essa aula várias vezes para você lembrar quando eles são verdadeiros, quando são falsos. Aí, eu nem falei em verdadeiro ou falso por enquanto. A gente vai ter três aulas de argumentação lógica só para brincar com isso. E é pior ainda, porque a gente vai colocar uma proposição embaixo da outra e vai ficar conectando uma a outra. Então, a gente vai ver bastante isso. Mas, reveja esses conectivos. Reveja quando são verdadeiros, quando são falsos. Reveja os símbolos que a gente vai usar bastante. Legal? Então, é isso. Até a próxima. Um abraço. Não desista. Olá, você acaba de assistir a uma das aulas, uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no Vencendo Concursos para o concurso aí da Empresa Baiana de Água e Saneamento, cargo de assistente de saneamento, agente administrativo. E nesse vídeo, nessa parte agora do vídeo, eu quero mostrar para você como que funciona o nosso curso preparatório online aqui. E se você assistiu até esse presente momento, fica mais um pouquinho para você saber quais são as vantagens de adquirir o curso preparatório aqui do Vencendo Concursos. Porque eu posso te garantir uma coisa. Nós temos o melhor curso preparatório, o melhor custo-benefício para você que quer ser aprovado nesse concurso. Então, visualiza aí comigo. Olha só. Curso de assistente de saneamento, agente administrativo. E as vantagens do curso, pessoal, são as seguintes. Primeiro, acesso imediato. Então, no momento que você adquire o curso preparatório, você já recebe no seu e-mail os dados de acesso. Ok? Login e senha para você acessar a nossa plataforma exclusiva. Acesso ilimitado. Ou seja, você poderá assistir as aulas quantas vezes você quiser. Você terá também no curso teoria e questões comentadas. Aliás, centenas de questões comentadas pelos nossos professores. Além disso, material em PDF. É isso aí. Para quê? Para complementar os seus estudos, obviamente. E assim fica melhor. Mas eu sempre gosto de lembrar que o nosso foco aqui são aulas em vídeo. É assim que acreditamos que você tem melhor condição de ser aprovado num concurso. Não à toa, o Vencendo Concursos vem aprovando os primeiros colocados nos concursos públicos. Porque nos tornamos especialistas em concursos municipais, estaduais, focados aí nessas áreas administrativas. E, consequentemente, conseguimos aí entregar o melhor produto possível. Tá certo? Você também vai participar de um grupo no WhatsApp para receber notificações, atualizações do curso. Ok? Beleza? Além disso, olha só, mais novidades aí para vocês, pessoal. Bônus. Você vai receber também, vai estar na plataforma Caderno de Questões. São cadernos aí por matéria, separadas aí por matéria e por assunto. São milhares de questões aí para você treinar e ficar craque em cada uma delas, dessas matérias e, consequentemente, ser aprovado nesse concurso. Pois sabemos que não basta ter só a parte teórica e também até mesmo questões comentadas pelos professores. É preciso que você treine, é preciso que você exercite. Então, por isso que nós fazemos esse caderno de questões para vocês. Simulados. Vamos aplicar dois simulados. O primeiro simulado vai acontecer no mês de setembro e o segundo no mês de outubro. Tá bom? Por quê? Vamos, claro, dar um tempo aí para você, evidentemente, estudar as matérias e depois você vai participar desses simulados para avaliar o seu desempenho. Ok? Redações corrigidas. Você bem deve saber que esse concurso exige do candidato uma redação. Então, nada melhor do que você ter uma redação corrigida pelos nossos professores, da matéria, evidentemente, para que você possa saber os seus erros, onde você precisa melhorar. Tudo bem? Essas redações corrigidas são individuais. Então, o que vai acontecer? A professora vai encaminhar o tema e você vai elaborar a sua redação, vai encaminhar para a professora e aí, consequentemente, ela vai corrigir e vai te enviar, informando onde você precisa melhorar. Olha só que fantástico. Sem contar que na nossa plataforma, no nosso curso preparatório, tem aulas sobre redações. Então, consequentemente, isso você vai tirar de letra. Inclusive, pessoal, eu quero aproveitar aqui rapidamente e mostrar como que é por dentro o curso preparatório para você que ainda, claro, não conhece. Olha só, quando você adquirir o curso preparatório, você recebe no seu e-mail os dados de acesso, certo? Login e senha, como eu falei. Aí, o que vai acontecer? Você vai entrar aqui na plataforma e vai estar disponível todos os módulos, ok? Eu vou entrar aqui na matéria... Vou pegar uma matéria qualquer aqui, ó. Administração geral que faz parte de conhecimentos específicos. Você vai clicar na matéria. Aí, que bom aparecer todas as aulas. Vou clicar aqui na primeira aula, certo? E vou dar o play e a aula vai iniciar. Não tem muito segredo, não. Abaixo da aula, você sempre tem que verificar se tem algum material em PDF, tá? Um anexo. É o caso dessa aula aqui. Na verdade, não só dessa aula, mas das próximas também. Então, você vai clicar e vai fazer o download desse material. Mas é sempre bom verificar abaixo de cada aula se não tem algum material disponível para você, tá? Você está vendo que aqui está marcada a aula como assistida? É importante você marcar a aula como assistida para que a próxima seja liberada. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Essa aqui, por exemplo, a aula 3, ela não está assistida. Então, eu vou marcar como assistida e aí libera a aula 4 e assim por diante. Isso acontece para todos os módulos. Então, repare que é muito simples utilizar a plataforma. E aqui, obviamente, você percebe que estão os assuntos separados para ficar, obviamente, mais fácil para você. Aqui também, olha só, gente, que top. Ainda tem questões, aulas em vídeo de questões comentadas da banca AOCP, a banca do seu edital, do seu concurso. Então, você vai clicar e vai, obviamente, clicar na aula para assistir. Tudo bem? Beleza? É isso. Show de bola. Espero que você tenha entendido aí o funcionamento da plataforma. E olha só, nós estamos fazendo um lançamento, hein, do curso preparatório. Olha esse valor, gente. Valor de lançamento de R$597 por apenas R$197. É isso mesmo. Apenas R$197 ou R$12 vezes R$19,65 para você ter o melhor curso preparatório do Brasil para o concurso da Embasa. O que você tem que fazer? Você clica no link abaixo do vídeo, abaixo aí do vídeo, vai ter uma descrição, né, descrição do vídeo. Vai ter o link. Ou na barra de comentários também. Você vai encontrar o link. Você vai clicar nesse link, vai ser redirecionado para a página do curso. Ok? Lá você vai encontrar mais informações. Vai ter um botão amarelo lá. Você vai clicar nesse botão amarelo para encher seus dados, escolher a forma de pagamento e começar imediatamente a estudar aqui no Vencendo Concursos. Beleza? Então não perca tempo, já faz a sua matrícula, já começa o seu estudo para você garantir aí a sua aprovação. Ó, vou ficando por aqui, tá? Qualquer dúvida, entre em contato na central de atendimento pelo WhatsApp. É só chamar a gente no WhatsApp e dar um toque. Ou então lá na página do curso eu tenho um chat também, caso você queira falar conosco. Grande abraço. A gente se vê dentro da plataforma. Ó, clica aí no link. Já faz a sua matrícula. Já começa a estudar. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.